Parará, tá acabando turma, graças a Deus, tá acabando domingo, de 8h às 18h, trazendo alegria pro povo, 8h da manhã às 18h, trazendo alegria, show do esporte, são grandes nomes. Capitão Zeca, na cara do gol, a bola sai pela linha de fundo, tão pegando no pé do Capitão Zeca. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o Rubens Sousa, ele cruzou o Andrés Rios, meu Deus, tem que botar o pé na forma, meu Deus, tá difícil a bola entrar, rapaz, o Felipe mandou uma pra fora, o Andrés Rios também mandou uma pra fora, tá faltando tranquilidade aí no time do México. Tá faltando calma, tá faltando tranquilidade, o time da Rússia também tá, o nervosismo é enorme. O Anuco chutou a bola no pé do Robert. Everton, Rubens Sousa, que é um bom meio-meio atacante. Caiu o Breno, o Breno na cara do Fabrício. Tá parecido com o Fabrício, mas a gente vai deixar uma peruca. A gente vai colocar uma peruca aí, pra não ficar parecido com o Fabrício. Mas quando ele jogar contra o Fabrício, cara, a gente vai pra Costa Rica e Rússia, um vai usar peruca loira, outro vai usar peruca preta. Isso aí. Uma peruca vermelha, peruca ruiva. Vai pra diferenciar. Rubens Sousa, craque do Uruguai dos anos 80. Ele erra tudo, errou, reclamou, tá revoltado. Pro gol, pegou. Ai, meu Deus do céu, o Ranupo mandou longe essa, hein? Afastou, mas a bola não saiu do estádio, do campo aqui do Colégio Marista. Já passamos das 17. 17 horas, horas de Brasília. Cadê o nosso amigo? Peralta. Peralta tá... Peralta tá daqui a pouco, vai. Vai que é sua, Dazaeve. Dazaeve tá jogando... Não, acho que não é o Peralta que tá lá. Até alguns lá, depois eu falo com eles. Acho que é Crack Neto. Crack Neto tá lá vendo o jogo na TV. Bandeirantes é noite. Bandeirantes é... Ele participa lá do Vilton Neves, né? Vilton Neves vai chamar o Crack Neto lá pra salvar o programa. O show do esporte. Que tá tendo dificuldades aí na audiência, mas é um programa que ainda vai vingar, vai fazer muito sucesso. Vamos turma, tá acabando o primeiro, o tempo zero a zero. Gol não sai. A seleção mexicana teve duas grandes chances, a bola não entrou. E será que... E agora tem que entrar. Agora entrou. Agora ele fez... Gol! Do México! Rubens Sosa faz o gol. Vê o que ele dá. Ele ainda faz um gesto ali que te chororou ali. Sabe quem faz esse gesto? Vinícius Júnior e Souza. Quando jogaram pelo Flamengo, quando botou a boca. Foi lá, fez um chororô ali na comemoração. Gol do Rubens Sosa. Um para o México, zero para a Rússia. Rússia, vai ter que correr atrás, hein? Olha o Breno aí, tá a cara do Fabrício. Tá a cara do Arevalo Rios, do Uruguai. Vamos ver o que vai acontecer. Brincadeira, brincadeira. 25 e 50. Pegou mal aí o Breno, bola da seleção do México. 1 a 0, gol de Rubens Sosa. Foi lá e... Não, a terceira era demais. O México chegou duas chances claras. O Daza Efe tava batido e os caras isolaram a bola. Batiam pra fora. Aí nessa, o Rubens Sosa teve pelo menos baixa furieza e fez o gol. 1 a 0. Pegaram o cara aí. Daqui a pouco tem... Tem o segundo tempo. O primeiro tempo tava com 26 e 30 agora. O Vitor vai fazer questão de bater a falta. O Vitor aí. O Vitor é um grande líder. É o capitão do time. É o cara que tem experiência. É o capitão do time. Fez questão de bater a falta. Vai fazer questão de fazer a cobrança da falta. Vamos lá. O Vitor. Vitor fez questão de fazer a cobrança da falta. Aí acertou o Everton. Acertou o Everton, Vitor. Cruzou. Rubens Sosa. Cruzou na área pro Rubens Sosa. Rubens Sosa cai. Deu vantagem. Robert. Chutou em cima do Breno. Corner para o time do México que vai vencendo por 1 a 0. 27 e 25. Rubens Galaxy. Cláudio. Dá um bicão pra frente. Olha a chance. Brasil. Show do esporte. Carol Gavinho. Fantástico. Olha o da Silva aí. Recebe do Ranufo. Olha o chute. Meu Deus. Rubens Galaxy. Olha aí. Pegou. Parou. Cartão pro número 7. Ih, Ranufo tá nervoso ali, bicho. Tá se estreando com o Vitor ali. Entra a tristeza com o Vitor ali. Contra.